Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa malvada se afaz Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que... É mais uma, galera, mais uma, quero ouvir, diz! Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pe... Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão, vai! E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns corribidos de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar, suírio e não Ale, Léo Santana, Doni Salles, Mariana A mistura que vocês esperavam chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns corribidos de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama É hoje que essa malvada se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Esse é o suírio! Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Quer ir lá pra casa, de luz apagada Quer ir lá pra casa, de luz apagada Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai, 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 vai Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Acertei de novo! Canta que é sucesso! Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no som O que acontece a meia-noite impõe Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Rapunzel Joga o seu cabelo Rapunzel Joga o seu cabelo Vamos lá, galera! Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Rapunzel Veste e dança, galera! Veste e dança! Rapunzel Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Vem gostosinho Avisa que o pai chegou! Esse suígo é inconfundível Sacanagem, ousadia Toma, toma, minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma, minha princesinha Rapunzel 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 Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar, botar sem medo Vem na malicinha Rapunzel 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 Joga o seu cabelo Rapunzel Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Vou puxar, vou puxar Bem baixinho, bem baixinho Verão Verão, nas praias Aumenta o som Pode avisar que o pai chegou Solta a voz e canta bem alto Desenhou! Toma, 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 bota, dá um daquele jeito Toma, 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 bota, dá um daquele jeito Toma, 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 bota, dá um daquele jeito Vai começar a orar soca na cana Ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Canta, canta aí, vem! E ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina, pede de novo Passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Não faz propaganda do seu negão Deixa abaixo, viu? Deixa abaixo, viu? Deixa abaixo, viu? Aí, ó! Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Imagine isso no carnaval Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso E ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina, pede de novo Passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Deixa abaixo, viu? Deixa abaixo, viu? Olha o pocinho, galera Mete dança, chegou a hora, vamos embora Sai dizendo, vai preto gostoso Vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Mas isso é sucesso, hein? Vai sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Leva o trio, motor, leva o trio, vai! Esse é o swing Diferentão Baixinho, baixinho Deixa a galera cantar assim, ó E ela gosta do grauzinho lá no cafofo E ela gosta do grauzinho lá no cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina, pede de novo Passar, senhor Pelo meu corpo Foi ficando perigoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Só de vento Vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto Chama! Sai dizendo, vai preto gostoso Vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Para não, para não, para não, vai! Preto gostoso Preto gostoso, preto gostoso, preto gostoso Avisa que o pai chegou! Preto gostoso, preto gostoso Vai, vai, preto gostoso, vai, preto gostoso Só mantém Eu te avisei que esse é a CD do verão Agonia, 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 agonia Tudão, ela bota, Tudão Tô com o que se sabe de mim Ela bota, Tudão E pode, pode, se desistir Pode, pode, se desistir Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada, que só tem moleque astuto Não gosta quando fica escuro Pode, pode, coloca, coloca, coloca tudo Aí, ó Esse swing é diferenciado Para não, para não, para não Tudão 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 Joga, galera! E eu tô imaginando nas praias 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 Amanhecer o dia E eu tô imaginando nas praias E eu tô imaginando nas praias E eu tô imaginando nas praias Eu tô imaginando nas praias E 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 eu tô imaginando nas praias Vai todo gostoso, vai todo gostoso Olá, blá, 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 blá plays Direконçoso, direposso, direposso, direposso Aumenta o som Direposso, direposso, direposso Aumenta o som e avisa que o batista é Céu Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te botar pra jogar Foi que ela vai jogar E ela vai jogar Foi que ela vai jogar Foi que ela vai jogar Ela vai jogar Agonia de verão Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Se gostar do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Se gostar do risco, nossa onda é forte Galera já sabe como é que é, vamos embora Toma, 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 toma do sujilo Toma, 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 bota pra compara Toma, 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 toma no sujilo Toma, 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 bota pra compara Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, botada no pior rádio Toma com vontade, toma com vontade Acertei, acertei de novo Pode avisar que o pai chegou Agonia de verão, hein Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota velha roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a maldade Toma! Se gostar do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Se gostar do risco, nossa onda é forte Toma, 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 toma Toma, 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 toma do sujilo Toma, 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 bota pra compara Toma, toma, toma no sigilo Toma, 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 toma Para não! Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, botada de verdade Toma com vontade, verão Toma, 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 toma do sigilo Toma, 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 toma Bota da copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Do jeito que elas gostam Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tocam o trumpetinho Ao vivo é mais gostoso Assim, ó Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 toma Bota na porta Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Bota na porta Toma com vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma aqui, toma aqui Toma, toma, toma Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Bota na porta Toma com vontade, toma com vontade, toma com vontade Chegou! Biriba! 1998 Estação da Cerveja Mamagaia Lagoa Mar Casquinha de Sirio Bate-papo Malagueta Manatim Leste Paia Cruz Vermelha Vai, vai, vai Cota é a bola Vá, vá Solta, solta Eita, zoeira, dona Eita, zoeira, dona Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eita, zoei, danada, danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar Segura a sacanagem Mexe na sacanagem Segura a sacanagem Não vou dar sacanagem, se for dar sacanagem Vai, vai não, vai não Vai, vai não E puis nac in view, dindiyu, dindiyu, dindiyu E pinadinho d individu Vai dar s интерес Pinadinho dindiyu, dindiyu E pinadinho dindiyu E pinadinho dindiyu E pinadinho dindiyu, dindiyu dindiyu Epinadinho dildiyu E aí ó E olha o piu-piu, oh, e olha o piu-piu, oh, mãe Quem já chupou, viu? Quem já chupou, você pode pedir Se quiser ter muito mais Se for vermelho, se for amarelo Se for verdinho, é de limão Mas se ele for pequenininho, tá saindo de vinil Se ele for pequenininho, tá saindo de vinil Se for marronzinho, é de chocão Se for branquinho, é de verdinho Se for grandão, é de rico E você pode chupar, que não usa sua boca E olha o piu-piu, oh, e olha o piu-piu, oh, e olha o piu-piu E olha o piu-piu, oh, e olha o piu-piu, oh, e olha o piu-piu, oh, mãe Vem ouvir o som de Salvador É, o cafuné que já chegou Saudades Pra dançar, remar, eu vou que vou Tá vem remando Remar, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Tem que remar, tem que remar Remar, remador, pra essa canoa não virar Remar, remador, que pra dançar tem que remar Vem assim, ó Pra te conquistar, atravessei o mar de lua cheia Eu estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar, o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar Tá vem remando Remar, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Tem que remar, tem que remar Remar, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Vem, neguinha, vem sambar Vem que eu quero te mostrar Coma um danço, tchá, tchá, tchá Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo Na galeia é o tesouro Força, força Segura, meu irmão Olha aí, José Fica calcão, fupô Oi, 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 oi Tchui, 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 tchê, tchê, tchê Chama! Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê Do jeito que a gente gosta Tchê, tchê Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê, tchê Fua! Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê Chegou! É disso que a gente tava com saudade Vambora! O foio pega pra capar No galieiro até o sol vai ar Chega a galera pra prender A dança do pinto todo mundo quer fazer Vambora! O pinto bate as asinhas E vai rolando na coxinha da galinha O pinto bate as asinhas Nesse carnaval já sabe Esse é o CD, esse é o CD Vai! Eu disse o pinto O pinto do meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto Pinto do meu pai Fugi com a galinha da vizinha Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Mas esse pinto não é mole Esse pinto é safado Mas não consegue dormir Sem ter uma galinha do lado E pra dormir Tem que cansar a cabeça desse jeito Fazendo cafuné Com a encadinha Dessa galinha O pinto Eu disse que o pipipipipi Pepepepop Fugi com a galinha da vizinha Já procurei Leva o trio Leva o trio Já procurei noite e dia O nome do CD é Comendo Água Já procurei de noite Já procurei noite e dia Não para não, vai! Esse CD é pra deixar vocês de pé na bamba Nostalgia Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Dance o tiquibó Tiquibó, tiquibó, tiquibó Vem pro tique bom pra ficar legal Pode avisar que o pai tá na área Aumenta o som Aumenta o som Vem, chupa que tá durinho Vem, chupa que é bom Vem, vem, que tá gelazeta Vem, chupa que tá durinho Vem, chupa que é bom Vem, vem, que tá gelazeta Vum, bora Ui, 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 ui Tiwi, 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 ti, ti, ti Ui, 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 ui Tiwi, tiwi, ti, 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 ti Eu disse não tem ti, ti, ti Eu nem tem tchau, tchau, tchau Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo Nadalim é um tesouro Fusse essa força, segura, meu irmão Olha aí, José Vambora Ui, 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 ui Mais uma, vai Ê moça, segura a bolsa, não fique de toca Um beijão na boca é uma coisa louca E vem pra cá, o sapato de carnaval Eita que vem pra cá, o sapato de carnaval É no sorriso negro É no sorriso negro É no sorriso negro É no sorriso negro Aumenta o sonho, avisa que o pós chegou É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira O poder d'angue é suigueira É na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Não pare não, vai, não pare não, vai Não pare não, vambora, vambora Chora cavalo Ô, nega, traz uma cerveja gelada aí, vá Desce, 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 vai, desce Vou lembrar da combe, hein Eita, vem sambando, vem mexendo que eu te ensino, mãe Vem sambando, vem mexendo que eu te ensino, mãe Vai, 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 vai Vai descendo, vai mexendo com o bumbum pra trás Vai descendo, vai mexendo com o bumbum pra trás Vou botar o dedo na boquinha e vai subindo Vai, 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 vai Jogue a mão para frente e o bumbum pra trás Jogue a mão para frente e o bumbum pra trás Vou balançando para os lados, isso é demais Ô, demais Bote a mão na cintura e vai mexendo, vai Vai, 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 vai Eita, você mexe tão gostoso Vó, 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 vó Ô, tá gostoso, ô, tá gostoso demais Ô, tá gostoso Tão gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Ô, tá vivendo mexendo Tá gostoso Tá todo mundo querendo Tá gostoso demais Tá pertinho de você Tá gostoso demais E poder lhe dizer Vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render Vai render, 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 vai render Nega, nega, maluca, doida, doida, doida Quero ver você descer, quero ver você quebrar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Quero ver você descer, quero ver você sofrer Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Balança o corpo do cabelo, perna e pescoço Balança o corpo do cabelo, perna e pescoço Bota o som pra estralar Vou deixar vocês de perna bamba, quer ver? Vai! Olha a menina, sobe e desce, bater na palma da mão Cada hora da menina enralando até o chão Do swing do batera, quebra a mão na marcação Menina, quebra Olha a menina, quebra Saudade Sintam fome, uma roda de samba Aqui essa menina, chegou pra quebrar Quebra Quebra Menina Aguantum é isso Agora dá a alegria Avisa que o pai chegou Olha que desce manhã, que desce na negócio Desce negão, desce negão, vai Desce negão Olha a menina sobe, desce, bateu na palma da mão Cada hora da menina enralando até o chão No suíde do Tony, quebra a mão na marcação Menina, quebra, menina Menina, quebra, menina Olha que desce manhã, vai Desce negão, vem Desce manhã, vai Desce manhã, vem É o chão, vai É o chão, vem É o chão, vem Para não, para não, para não Tô todo mundo Tô todo mundo Tô todo mundo Gostinho todo mundo Chora, cavaquinho! Sozão, praia ou piscina, cerveja gelada E esse CD não pode faltar Me acompanha, vai! Ai, o que eu quero é mais Ai, ai, ai O que eu quero é mais Ai, ai, ai O que eu quero é mais E o corpo mole E o corpo mole E o corpo mole Lembrei de ponto seguro Joga a mãozinha vai, vai, vai Pisa no milho 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 Prepara, prepara galera Esquima à toa, à toa Barra Mares Achei, Moá Vamos agora, com seguro Vai, vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Dois sapateia, menina ligeirinho Demorou para a bola Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sapateia, menina ligeirinho Só o swing, só Camarão Chama, big, chama Vai, viriba Siga, digo É pra comer água, é o CD do verão Agulhinha, agulhinha Avisa que o pai chegou Chegou Eu sou samba de roda Sou Tony Salles Eu sou Bahia Eu sou Raiz Eu sou, eu sou samba de roda Eu sou canto do povo Eu sou Bahia, eu sou Raiz Eu sou, sou samba de roda Sou canto do povo Sou canto do povo Eu sou Bahia, eu sou Raiz Vai no sambão, vai Vai no sambão, vai Vai no sambão, vai 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 no sambão, vai Eu quero ver, eu quero ver Esse teu gingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia Bahia linda Bahia minha, um farol Bahia Bahia linda Salvador Vai no sambão, vai 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 no sambão Vai no sambão, vai no sambão Eu quero ver, eu quero ver Esse teu xingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia, Bahia linda, Bahia minha, o farol Bahia, Bahia linda, Salvador Vai no Xambão, vai, vai no Xambão, vai Vai no Xambão, vai, vai no Xambão Vai no Xambão, vai no Xambão, vai no Xambão Vai no Xambão, nas praias Essa beat me acaba, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca louca Safada, transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei, diz, me apaixonei Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela, sentada de favela Olha a sentada de favela Vem no balanço, vou deslizando pro pai Que menina nervosa, começando de frente Terminando de coça, safada Transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela, quem tem é ela? Sentada de favela, quem tem é ela? Sentada de favela Tem jeito não Esse swing é inconfundível Pode me avisar que o pai chegou Essa putinha é capa, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca louca Safada, transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Me apaixonei Me apaixonei Olha sentada de favela Olha sentada de favela Entra em ela Sentada de favela Sol no balanço Sol no balanço Deslizando pro pai Que menina nervosa Começando de frente Terminando de coça, safada Transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Quem tem ela Sentada de favela Quem tem ela Sentada de favela Quem tem ela Me apaixonei Teto espelhado Cama redonda Faz o movimento Quato gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado Por cima, por baixo Emendo baixinho Com amor Com carinho Faz o book book Sentado de qua Vem no chup, chup Babadinho, molhar Joga de ladinho Que eu vou encaixar Cara de safada Vai movimentando Faz o book book Sentado de qua Joga de ladinho Joga de ladinho Que eu vou encaixar Cara de safada Vai morrer É Agora, hein? Faz o book 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 Ao vivo é mais gostoso Vai! Cheira! Faz o book book Sentando de qua Vem no chup, chup Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer Vem, faz o voo Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer Daquele jeito, para não! Vem, vem, vem! Sim! Chegou! Agoniazinha de verão! Aí! Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito O que sentava galopava Rebolado Gosto de água Com muita calma Sentia todo o abuso O que sentava galopava Rebolando gostosinho Eu tive um amor Amor tão bonito O que sentava galopava Rebolando gostosinho O que sentava galopava Rebolando gostosinho O que sentava galopava O que sentava galopava Rebolando gostosinho 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 Solta! 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 Que sentava galopava Encontre a mão na parede e deixe o bone penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxador natural Sou sensato, sou sensato, sou seco ativado Sou sensato, sou sensato, sou sensato Você é irmão do pai, sou seca Você é irmão do pai, sou seca Para não, sou seca Você é irmão do pai, 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 sou seca Encoste a mão na parede, deixe o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sou sensata, sou sensata, sou seca Cê é uma do pai, sou seca Cê é uma do pai, sou seca Empurra, empurra Cê é uma do pai, sou seca Cê é uma do pai, sou seca Sou seca, cê é uma do pai, sou seca Sou sensata, sou sensata, sou sensata E cê é uma do pai, sou seca Sou seca, sou seca Sou seca, cê é uma do pai, sou seca Só mantém, só mantém, vem, vem Esse é o CD do verão Avisa que o pai chegou Desse jeito Passei na nave e ela me viu Na rua da água, só com tudo Tuzinho E lá vai no ver com um pouco distante Satisfaz toda a onda dos funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na sequência de agora Toma, 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 tomar Toma, 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 toma Tô lávida, bem por cima, nascer coisa de Tome Toma, 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 toma取á Passei na nave, e ela me viu Vem a mamar no beco um pouco distante Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima na sequência de tom Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na sequência de tom Toma, 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 Do jeito do pai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí chega me abraçando daquele jeitinho Esfregar o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Aí chega me abraçando daquele jeitinho Esfregar o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Vem! Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai! Porra, amor, assim tu me cumprida Joga! Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me domina Olhando do meu peço da superação Da minha mãe repetida Porra, amor Avisa que o pai chegou Vem que vem Tata, atrevidinha só na pressão Faz a sua linha, ela tá fora do padrão Bota do paredão, ela se amarra É cada jogada, é só rajada E essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Um brilho, um brilho, soca, soca Rebola, rebolada Um brilho, um brilho, soca, soca Faz a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o close, olha o flash E essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Um brilho, um brilho, soca, soca Rebola, rebola, dombrilho, umbrilho, soca, soca Rebola, rebola, dombrilho, umbrilho, soca, soca Rebola, rebola, dombrilho, umbrilho, soca, soca Rebola, 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 rebola E essa mina é louca, tu sabe de nada Ai, para as danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, associadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de peito, mas gostam de partaceira Com um drink de gota, chuvinha, mas não se engane não Elas tão todas delicadas, mas adoram paredão Ai, bebê, é o parango que tá no comando Mas sentando, mas sentando, mas sentando De ladinho, coraçãozinho, joga beijinho pra que não filmando Mas sentando, mas sentando, mas sentando De ladinho, coraçãozinho, vem que vem Ah, bebê, é o parango que tá no comando Mas sentando, mas sentando, mas sentando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra que tá filmando Mas sentando, mas sentando, mas sentando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra que tá filmando Mas sentando, mas sentando, mas sentando Vai acertando, vai acertando, vai acertando, vai acertando, vai acertando, vai acertando, vai acertando De lá de um coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns corribidos de luz apagada Sabe que eu sou cri, não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa notinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Tu vai jogar de ladinho, de frente e de costa Tu vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar A mistura que vocês esperavam chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns corribidos de luz apagada Sabe que eu sou cri, não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Ela vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa notinha se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Quebra, galera! A mistura que o pai chegou Quer ir lá pra casa, de luz apagada Quer ir lá pra casa, de luz apagada Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de puts customers Vai de pampa Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na pampa Hoje que essa notinha se apaixona Ela vai pegar de pé na pampa Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bomba É hoje que essa malvada se apaixona Acertei de novo!